Já está desesperado com a matemática para o concurso do TJ São Paulo? Então, esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos os nossos alunos a aprender matemática e raciocínio lógico de uma forma rápida e definitiva. E nesse vídeo de hoje está aqui, pessoal, tudo lindo, né? O que estudar de matemática para o concurso do TJ São Paulo? Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar um conteúdo aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. E claro, né? Baixem o material da aula. Por quê? Baixando o material da aula, você entra pra nossa lista, já automático, você já entra pra nossa lista VIP e vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Legal? E agora, pessoal, chegou o momento do nosso, de mostrar pra vocês que realmente o método MPP, ele transforma sonhos em realidade. E também é o nosso combustível que mostra que estamos realmente no caminho certo. Pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana do Bruno, pessoal. Vamos lá. Presta atenção aí nesse depoimento. Eu vou até sair dali, porque eu tô cortando. Eu tô cortando ali a parte do depoimento. Olha que depoimento sensacional, pessoal. Conheci o MPP através de um amigo da faculdade. fora aprovado no concurso da Sabesp em 2018. Olha aí, ficou em segundo lugar. Então, em janeiro de 2019, decidi estudar com vocês. Primeiro, comecei com as aulas no YouTube. E depois comprei o curso voltado para o Ministério Público. Com as dicas dos professores para gabaritar, Cadinho, Mulher Maravilha, Teorema do Tio Pitty, Equação no Primeiro Grau, vindo sempre de forma de probleminhas, regras de três, com as magníficas inversas e diretas, finalmente, a luz chegou para mim. De dez questões de matemática, acertei nove. Gostaria de agradecer a todos da família MPP, em especial os professores, tio Renato e tio Marcão, pelas dicas e orientações nessa caminhada de seis meses. Um grande abraço e acreditem, galera, matemática é o quê? Para passar, pessoal, vibrei muito com esse depoimento. Vibrei muito, porque é mais uma vida transformada. Nós estamos realmente impactando de uma forma muito positiva a vida das pessoas. Isso realmente mostra, é a prova real, que estamos no caminho certo. Aí muitos alunos chegam para mim, Marcão, isso vai acontecer comigo? Ou eu consigo atingir esse resultado aí do Bruno? Pessoal, eu acredito que seja possível, mas não basta eu acreditar. Juntos, por isso que eu sempre falo, juntos, isso aí é muito comprometimento, horas de sono perdida, não existe aqui vitimismo, com certeza o Bruno se dedicou, teve que abrir mão de algumas coisas e o cara chegou lá. E eu tenho certeza, pessoal, que se você seguir o método, se você fizer aí o seu investimento, se dedicar, realmente abrir mão das coisas aí, cara, o próximo depoimento, eu tenho certeza que o próximo depoimento que eu vou estar lendo aqui será o seu. Legal? Pessoal, energia lá em cima, e cara, vamos lá, para dar início, vamos dar início, ao nosso aulão de matemática para o TJ São Paulo. Para cima, pessoal, está aqui a transição, vamos lá, caneta e papel na mão, e simbora, pessoal, dia lindo, vamos lá, segunda-feira, vamos que vamos, essa será a melhor aula das nossas vidas. Está aqui, as nossas redes sociais, troco likes e sigo de volta, vá lá no meu Instagram, vou até marcar aqui para vocês, eu fico mais atento aqui no Instagram, está legal? Vai lá, que a gente troca uma ideia, arroba, marcão, MPP, e agora, pessoal, é de verdade, bola rolando, caneta e papel na mão, e simbora, vamos lá, rumo à vitória. Olha aí, pessoal, claro que essas questõezinhas são focadas na Vunesp, vamos lá, padrão Vunesp, simbora. No aeroporto, de uma pequena cidade, chegam aviões de três companhias aéreas. Os aviões da companhia A, da companhia A, chegam a cada 20 minutos. Já estou sentindo um cheirinho aí, hein? Vamos lá. Da companhia B, chegam a cada 30 minutos. A ideia é de período, hein? Da companhia C, chegam a cada 44 minutos. Em um domingo, às sete horas, chegaram os aviões das três companhias, ao mesmo tempo. Essa situação voltará a se repetir nesse mesmo dia. as, pessoal, coloca aí no chat, coloca aí no bate-papo. Esse probleminha é de qual assunto, pessoal? Cara, isso sempre cai na Unesp. Vamos lá, pessoal. Essa questãozinha é de qual assunto, pessoal? Galera que acompanha já está ligada. Pessoal, ideia de período ou contagem, o probleminha é de MMC. Tá legal? Ideia de contagem ou período, o probleminha é de MMC. Então, isso vai se repetir de tantas em tantas horas. Como é que a gente vai descobrir isso, pessoal? Tirando o MMC entre os caras. Não troque ideia. Vou pegar aqui, 20, 30, né? 20, vamos lá, 30, e 44. 20, 30 e 44. Opa, o inimigo agindo aqui. 20, 30 e 44. Cabeça de gelo. Agora, vamos lá. Dá por 2? Sim. Vai dar 10. Vai dar 15. E aqui vai dar 22. Dá por 2 de novo? Sim. Vai dar 5. Vai dar 15. Vai dar 11. Dá por 2 de novo? Não. Dá por quanto? Por 3. Vai dar 5. Vai dar 5. Vai dar 11. Dá por 3 de novo? Não. Dá por 5. Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 11. Dá por quanto agora, pessoal? Pelo próprio 11, né? Vai dar 1. Vai dar 1. Vai dar 1. Quando aparecer tudo 1, é a hora de parar. Encontramos aí o nosso MMC. Aí multiplica geral. Simbora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 11, 660. Então, a cada 660 minutos, isso vai se repetir. Isso vai se repetir. Só que a jogada é a seguinte, pessoal. O primeiro encontro foi às 7 horas. Ele quer saber, nesse mesmo dia, quando isso vai acontecer novamente. Então, a primeira coisa é passar esse cara aqui de minuto para a hora. Para passar de minuto para a hora, basta dividir por 60. Então, 660 dividido por 60 vai dar 11. 11 o quê, Marcão? 11 horas. Cuidado para você não fazer aqui uma mandinga, hein? Eu já vi aluno fazendo voodoo aqui. O cara, pô, Marcão, simplifiquei aqui, boladão, ó. Peguei os 60 e cortei com os 60 e coloquei lá 6 horas. Porra, caramba, cara. Isso é voodoo, hein? Isso é magia negra. Sai de você isso daí, cara. Vamos orar por você aí. Isso não é de Deus, não, cara. É o inimigo agindo. Às vezes, eu também faço umas maluquices aqui. Erro no mais continho, mas essa daí, pessoal, é só Jesus, hein? Vamos lá. Vamos orar por você. Então, pessoal, qual é a jogada aqui? A cada 11 horas, isso vai se repetir. Se a primeira vez foi que aconteceu, foi às 7 horas, foi às 7 horas, 7 mais 11, vai dar quanto, pessoal? 18. Então, nesse mesmo dia, isso vai acontecer novamente às 18 horas. Gabarito, letra E, de eu vou passar no TJ São Paulo e simbora, engole o choro, e simbora para a nossa próxima questão, inimigo agindo. se eu passar para dar visto aí nos caderninhos, eu tenho certeza que uma galera fez isso. Está amarrado. Simbora. Vamos embora, pessoal. Olha aí a próxima questão. Do MMC, passamos aí para a geometria espacial, assunto volume. Sempre cai uma de volume na UNESP. Olha essa daqui, pessoal. um recipiente de forma de um paralelipípedo reto cuja base interna cuja base interna é um retângulo em que um lado é duas vezes maior do que o outro. Perfeito. Tudo lindo. A cada litro de água despejado nesse recipiente o nível aumenta em 5 centímetros. A pergunta é a área em centímetros quadrados da base interna desse recipiente. Então, pessoal, sempre cai uma dessas. É um paralelipípedo. Só que nessa questãozinha da UNESP ele não deu a figura. Geralmente a questão dá a figura. só que eu já coloquei essa daqui de propósito. Então, vamos lá. Como é que ficaria a figura? Você tem que imaginar. Vou desenhar aqui um paralelipípedo. Vamos lá. Ficar meio torto, mas faz parte. isso é um paralelipípedo. Essa figura tem que estar na tua cabeça. Aí ele fala o seguinte, que despejando aqui um litro de água, aí o aluno tem que saber o seguinte, que um litro de água equivale a mil centímetros cúbicos. Ele quer a resposta em centímetros quadrados, então tem que passar tudo para centímetros. Então, um litro equivale ao volume de quanto? De mil centímetros cúbicos. O nível aumenta cinco centímetros. Então, se eu colocar aqui mil litros, eu já sei que a altura fica igual a quanto? A cinco centímetros. Só que a base, ele diz o seguinte, que a base interna do retângulo um lado é duas vezes maior do que o outro. Então, se eu chamar esse lado aqui de x, esse daqui vale quanto? Dois x. Aí, pessoal, ficou fácil. O volume do paralelipípedo nas provinhas na Unesp, basta você multiplicar as dimensões. Resumindo, volume é igual ao produto das dimensões. Multiplica todo mundo. Só que se eu multiplicar todo mundo, isso aqui tem que ser igual a quanto, pessoal? A mil. Que é o volume que foi despejado. Aí, irmão, ficou tudo lindo. É só você ter paciência. Vou até apagar aqui, cabeça de gelo. O volume, ou seja, o resultado desse produto tem que ser quanto? Mil. Número com número e letra com letra. Não vai fazer voodoo aí. Número com número e letra com letra. Dois vezes cinco. Dez. X vezes x vai dar x ao quadrado. Isso é igual a mil. Lindão. Mil dividido por dez vai dar cem. X vai ser igual à raiz quadrada de cem. que vai dar dez. Tem que ser positivo. Aí, eu vou substituir aqui para encontrar o valor as dimensões da base. Dois x dois vezes dez vai dar vinte. E aqui é o próprio x. Então, vale dez. Pessoal, qual é o valor da área da base interna? Como é um retângulo, vou colocar aqui em cima. Vai ser base vezes altura ou comprimento vezes largura. É só multiplicar as dimensões. Vinte vezes dez. Quanto é que dá vinte vezes dez? Duzentos centímetros quadrados. Gabarito. Letra D de Deus. E aí, pessoal, vocês estão gostando desse aulão? Esse aulão está sendo produtivo aí para vocês. Deixa eu até voltar aqui. Muito bacana nessa segunda-feira. Essa, com certeza, será a melhor segunda-feira das nossas vidas. Esse será o melhor aulão do TJ. sempre pensando que um dia será melhor que o outro. Pessoal, não tente ser melhor que ninguém. Tente ser melhor que você mesmo. Cada dia, cada semana, você se empenhando e melhorando. Você vai ver que o resultado vem, pessoal. Basta você acreditar, seguir aqui o método. E, claro, pessoal, a malandragem, isso vai vir com o tempo. Isso não vai acontecer de um dia... Ah, Marcão, comecei a estudar semana passada. Cara, calma. Vai acontecer. Vai acontecer. A gente vai virar esse jogo. Você tem que ter paciência e foco. E, claro, não desistir. Beleza? Vamos juntos. Cara, e no final, eu sempre falo isso para os meus alunos. Imagina, um dia cansado, estressante de trabalho, você discutiu lá com o seu chefe, ou você não está nem com vontade de chegar em casa, um monte de contas. Você fez um investimento, vamos supor, você fez um investimento aqui no MPP, aí esse dinheiro está te fazendo falta, você, caramba, parcelei não sei quantas vezes, é mais uma dívida. Cara, aí quando você chega a casa, está lá a sua esposa e seu filho te entregando um telegrama. Foi escrito o seguinte, prefeitura do Rio de Janeiro, prefeitura de São Paulo. Imagina, pessoal, chegar lá, aquela carta convocando você a se apresentar na prefeitura, na PM, e você ter certeza que tudo que você passou aquele sofrimento valeu a pena. Pessoal, na nossa caminhada, há mais sofrimento e dor do que alegria, pessoal. Mas no final, você vai olhar para trás e vai falar o seguinte, valeu a pena. Pessoal, se embora, senão eu vou ficar aqui trocando ideia com vocês porque eu já estive aí e sei como é isso, né? Caramba, eu vou desistir, Marcão, não quero mais estudar. Cara, persistência, a persistência ela vai te levar ao êxito. Legal? Vamos lá, pessoal, se embora, a energia lá em cima. Você está estudando, cara, você está aqui se preparando, vamos lá, a energia, foco, se embora. Olha aí a próxima questão, pessoal, muito bacana, questãozinha de fração. do total de unidades de certo material disponível, Luiz utilizou um quinto. Ana utilizou três quartos. Do que não foi utilizado por Luiz. E Leonardo utilizou as setenta unidades restantes. Dessa forma, o número de unidades utilizadas por Ana foi, pessoal, questãozinha clássica de frações. Não é isso? Vamos lá, cabeça de gelo, se embora. Vamos lá. O que está acontecendo aqui inicialmente? O que ele diz ali na questão? São três pessoas, foram três pessoas. A primeira delas é o Luiz, não é isso? Eu já vou anotar aqui, Luiz. aí o que aconteceu com o Luiz, pessoal? Ele utilizou um quinto do material disponível. Pergunta aos senhores. Coloca aí no bate-papo para mim. Se ele usou um quinto, o que que sobrou? O que que ele não utilizou, pessoal? O que que sobrou aí? Vamos lá. Luiz utilizou um quinto. Eu quero saber o que ele não utilizou em fração. Coloca aí para mim, pessoal. Luiz, Luiz utilizou o que? Um quinto. A pergunta é, o que ele não utilizou? O que que sobrou? Vamos lá. Pô, Marcão, se ele usou um quinto, sobraram aí quatro quintos. Ah, Marcão, eu tenho dificuldade de encontrar o que sobrou. Molezinho. Quer saber o que sobrou? O que não foi utilizado? pega o de baixo e diminui do de cima. Cinco menos um vai dar quanto? Quatro. Então, isso significa que sobrou quatro o quê? Sobraram o quê? Quatro quintos do material. Vamos lá. Agora, Ana. O que que a Ana utilizou, pessoal? Utilizou. Ela utilizou quatro, perdão, três quartos do que não foi utilizado por Luiz. Ou seja, ela utilizou três quartos de quanto? De quatro quintos. foi isso que ela utilizou. Aí, eu vou passar o facão aqui no quatro, simplificando. Pou, pou. O que que sobrou ali pra ela? Três quintos. Então, ela utilizou três quintos. Agora, vamos lá, pessoal. Foram três pessoas. Agora, vamos lá. Perdão. O Leonardo, coloquei aqui o Léo. Ele ficou com as 70 unidades restantes, não é isso? Só que eu pergunto aos senhores, me ajuda aí. Eu quero saber qual a fração do material disponível representa essas 70 unidades restantes. Como é que eu vou descobrir isso? Subtraindo. Eu vou pegar aqui três quintos e vou diminuir de quanto? Perdão, vou pegar quatro quintos e vou diminuir de quanto? De três quintos. Então, está aqui. Quatro quintos menos três quintos. Fazendo essa continha, eu vou encontrar o que sobrou pro Léo em fração. Como aqui está com o mesmo denominador, então, o que sobrou pro Léo foi o quê? Um quinto do material disponível. Só que esse um quinto, pessoal, equivale a quanto? A 70 unidades. Aí, pessoal, para tudo. Vou até voltar aqui. Repete aí na sua casa, pessoal. Apareceu igual encontra o total. Apareceu igual encontra o total. Coloca aí no bate-papo. Eu vou sair daqui porque está cortando. Quando eu apareço aqui, corto o valor lá embaixo. Então, pessoal, apareceu igual encontra o total. Beleza? Ou seja, sempre que acontecer isso, de rolar essa equivalência entre o número e a fração, entre um número e uma fração, você vai repetir o seguinte. apareceu igual encontra o total. E como é que você vai encontrar o total, pessoal? Pega a visão. Como é que você vai encontrar o total? Presta atenção aqui. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. Sempre. E o resultado encontrado, você vai multiplicar pelo de baixo. Repete aí na sua casa. Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado encontrado, você vai multiplicar pelo de baixo. qual é a bada? 70 dividido por 1. Vai dar quanto? 70. 70 vezes 5, 350. Eu sei que você não acredita, você está acostumado a usar x, enfim, montar a equação. Só que probleminha de fração, pessoal, você não precisa fazer isso. Tá? É só você seguir o método. Só que cuidado, ele está pedindo as unidades utilizadas por quem? Por Ana. Então, Ana ficou com 3 quintos. Está aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui 3 quintos de quanto? De 350. Facão aqui, pô, pô, 350 por 5. Vai dar quanto? 70. 70 vezes 3, 210. Olhando ali, pessoal, qual é o gabarito? Letra B de bola. Então, pessoal, repetindo, apareceu igual encontra o total. Beleza? Agora, vamos lá, pessoal. Simbora para a próxima questãozinha. questãozinha de geometria, né? Isso aí também não pode faltar na nossa aula porque é tema certeiro nas provinhas do TJ. Uma folha quadrada, ABCD, foi desenhado um rascunho em quadrado Z de área igual a 1,69. Nessas condições, o perímetro da folha ABCD em centímetros é igual. Então, vamos lá, pessoal. Quer descobrir o lado do quadrado? Lado do quadrado Z vai ser igual à raiz quadrada da área. Simples assim. Raiz quadrada de 1,69 é 13. Então, eu já sei que o lado do quadrado Z vale 13. aí, pessoal, o aluno tem que estar em dia. Falou em UNESP, falou em triângulo pitagórico. Tem que estar em dia com os triângulos pitagóricos. Senão, você vai perder tempo fazendo aí o teorema de Pitágoras. Vai dar certo? Sim. Vai dar certo, só que não precisa. O mais famoso, 3, 4 e 5, 6, 8 e 10, e o que caiu aqui para a gente é o 5, 12 e 13. Então, olhando aqui, esse triângulo, que eu vou pintar ele aqui agora, ele é um pitagório. Não precisa fazer Pitágoras. Ó, 13 e 12 está faltando quanto aqui? O 5. Como é um quadrado, o quadrado, ele tem o quê? Todos os lados iguais. Então, para achar o perímetro do quadrado, basta eu pegar um lado e multiplicar por 4. 4 vezes 17, lindão, vai dar quanto? 68. Gabarito, letra E, de eu vou passar no TJ São Paulo. Pessoal, toda prova do TJ São Paulo cai uma questão de Pitágoras relacionada à relação métrica no triângulo retângulo. Só que você não precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Basta você lembrar dos pitagóricos. Legal? Vamos lá. Olha aí a nossa próxima questão, pessoal. Simbora. Considere A e B dois números naturais, com A maior que B, tais que A mais B é igual a 179. Sabe-se que na divisão de A por B, o quociente e o resto são iguais a 4. Desse modo, a raiz quadrada de A é igual... Vamos lá, pessoal. Um probleminha, né? Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Ele está falando para a gente que A mais B é igual a 179. Beleza. E depois ele criou uma situação aqui. Na divisão de A por B, o quociente é 4 e o resto é 4. Aí, pessoal, vamos lá. Teorema da divisão, né? dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Então, A, que é o dividendo, é igual ao divisor vezes o quociente, vai dar 4B, mais o resto, que é 4. Aí, pessoal, eu montei mais uma equação. Se eu montei mais uma equação, basta agora eu substituir. Olha que interessante. No lugar do A, eu coloco 4B mais 4. No lugar do A, eu coloco 4B mais 4. Como é que vai ficar aqui a nossa equação? 4B mais 4 é igual opa, olha o inimigo agindo. 4B mais 4 mais B, já ia esquecendo do B, mais o B, olha a pressa aí. Isso é igual a quanto, pessoal? A 1, 7, 9. Agora sim, tudo lindo. Cabeça de gelo e se embora. 4B mais B vai dar 5B. 5B vai ser igual a 1, 7, 9 menos 4, que vai dar 1, 7, 5. B vai ser igual a 1, 7, 5, dividido por 5. 1, 7, 5 dividido por 5 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 30 e 5. Só que essa é a resposta? Não. Esse é o valor do B. e ele está querendo o A. Então o A, pessoal, vai ser igual a 4B mais 4. Aí é só substituir. Vai ficar 4 vezes 35 mais 4. 4 vezes 35 vai dar 140 mais 4, 144. só que ele está pedindo, pessoal, a raiz de A. Então, raiz quadrada de 144 vale quanto? 12. Gabarito. Letra C deixou o rascão da aprovação. e essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Mas, cara, fica aí para a gente trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos que assistiram aqui o nosso aulão até o final. Comemore. Chegamos aí, vencemos aí mais uma etapa. A caminhada é longa. Essa mais foi mais uma etapa para o nosso concurso. Estamos antecipando os nossos estudos. Eu tenho certeza que essa antecipação vai ser fundamental para a sua aprovação. Um dos erros que a maioria dos alunos cometem é justamente esse. Deixar o concurso sair e começar a estudar. Aí começa, eu até brinco, pilhados e pilhadas do meu Brasil. Para tudo. O cara fica muito louco. Aí começa a correr atrás do prejuízo e tal, mas você está fazendo o correto. Está começando, está antecipando a sua preparação. Isso é muito legal e você vai ver que lá na frente com certeza isso aí vai fazer a diferença. Beleza? E cara, comemore, como eu falei. Comemore. É mais uma etapa vencida. E eu vou te fazer aqui um convite para você não perder o foco. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso do TJ São Paulo. Esse curso está sensacional, pessoal. Aprovamos vários alunos. Com certeza você está aqui de repente por indicação de um guerreiro ou de uma guerreira aprovada ou que já estudou com a gente e achou o curso bacana. E realmente, o curso está sensacional. e eu vou te fazer um convite. Clica aqui nesse link e assista lá uma aula gratuita, uma aula demonstrativa do nosso curso. Para você olhar como nós ensinamos, se realmente você vai se adaptar ao método. Então, está tudo lá bonitinho para você. E lá tem as informações, pessoal, nessa página também tem as informações sobre o curso. e lá vamos explicar tudo isso aqui para você. Marcão, quais seriam esses quatro bônus? Então, pessoal, está tudo lá explicadinho nos mínimos detalhes para vocês. E também tem lá, colocamos também, pessoal, outros casos de sucesso, alguns casos de sucesso, outros depoimentos de membros da família MPP que arrebentaram aí nos concursos. eu tenho certeza, pessoal, que se seguimos realmente juntos nessa caminhada, o próximo depoimento vai ser o seu. Eu já tenho a convicção e como já aconteceu aí com vários alunos que eu falo e o cara volta aqui e dá o seu depoimento. Pessoal, nessa caminhada de estudante há mais sofrimento e dor do que alegria. Até brinco às vezes aqui, antes de ficar bom vai ficar muito ruim. você vai pensar em desistir, você vai chegar cansado em casa. Isso é o aluno que está focado, o cara que não faz o vitimismo, não usa o vitimismo como desculpa para as suas derrotas. Ah, Marcos, eu trabalho, eu tenho filho. Cara, isso aí é a maioria. Não pense você. Eu te garanto que 1% da galera é que tem papai e mamãe bancando, o cara só estuda, o cara não tem que se preocupar com nada. Mas a grande maioria é correria, pessoal. Tanto a mulher quanto o homem que está estudando, chega em casa. E para a mulher eu acho mais sacrificante ainda, porque a nossa cabeça machista, nós achamos que a mulher tem que chegar em casa, cozinhar, passar, lavar. Eu não tenho esse pensamento, mas com certeza muitas mulheres que estão estudando encontram essa dificuldade, porque o marido não ajuda. Tem aquela mente tacanha, aquela mente boçata, aquele cara maluco, mas infelizmente a gente tem que saber lidar com essas coisas. E a mulher sofre muito mais com a gente, por isso que eu falo, na caminhada, pessoal, é mais dor e sofrimento do que alegria. Mas no final, quando você olhar para trás, você vai falar o seguinte, valeu a pena, valeu a pena o meu investimento. Cada centavo que eu investi aqui valeu a pena. E eu tenho certeza, pessoal, que se você focar, se você estudar, fizer um investimento em você, na sua carreira de estudante, é um trabalho, você comprar os melhores cursos, se dedicar, abrir mão de certas coisas, de amizades, isso é muito complexo. Você chega lá, ninguém te chama para estudar, tá viu? Ninguém te chama para estudar. Vamos para uma festa, vamos tomar um chope. A galera só pensa nisso, pessoal. Infelizmente, as pessoas estão doentes, né? Algumas têm condições de manter aquilo ali, tem o pai, mãe com grana, mas você não, cara, não viva a realidade dos outros. Tá legal? Não viva a realidade dos outros. Pelo amor de Deus, tira isso da tua cabeça, pessoal. Entendeu? Quando você vê alguém, também tem isso que acontece. Quando você vê uma pessoa bem sucedida, nós olhamos muito para o palco, mas esquecemos dois bastidores. O que que aquela pessoa fez para chegar naquele nível ali? Um exemplo, com a gente aqui do Matemática para Passar, lançamos a imersão IPP para um concurso aqui do Rio de Janeiro, da PEF, foi um sucesso lotado, muito bacana, impactamos aí realmente de uma forma muito positiva na vida das pessoas, vai além das questões. Enfim, as pessoas chegam, pô, caramba, vocês estão fazendo um evento, que legal, não sei o que lá, pô, quero fazer também, mas a galera esquece, pessoal, o que a gente passou para chegar até esse evento? As pessoas só olham para o palco e esquecem dois bastidores. Então, pense nisso, reflita, estabeleça uma prioridade para você, o que você quer, qual é a sua meta, pô, quero TJ São Paulo. Aí você procura concursos similares, vai fazendo, mas que não saia ali da realidade do TJ, que tem as mesmas matérias. Tudo isso, pessoal, faz parte de um planejamento. Ah, Marcão, quero fazer o TJ, mas eu vou fazer, porra, sei lá, o PM. Pô, tem matéria parecida? Tem, beleza, então eu vou lá e vou fazer esse concurso. Ah, mas eu não quero ser PM. Beleza, mas você vai treinar. Cai matemática, a prova de matemática da PM, a que teve agora, pô, ela foi bem bacana, pessoal. Estava no nível bom a prova, estava muito chata, com muitas contas, então era uma prova que realmente ia te ajudar na preparação. Legal? Ah, mas tem as outras matérias, mas a matemática, que é o que realmente te reprova, vai adiantar. Então você tem que fazer, tem que ter essas ideias, procurar alguns concursos que tenham matérias similares, para potencializar mais ainda a sua preparação. Beleza, pessoal? Vamos à nossa mensagem, é, para a gente finalizar aqui o nosso aulão, já trocamos uma ideia, e essa mensagem agora eu vou levar aí por um bom tempo, porque também é uma coisa que eu acredito. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Pessoal, você vai chegar lá. É fácil? Não. Mas se você tiver, olha aí, a determinação de hoje é o sucesso o quê? De amanhã. Pessoal, foco e vamos juntos. Beleza? Matemática é o quê, pessoal? para passar. Um forte abraço. Valeu, pessoal.